Olá pessoal, vamos dar então continuidade aí ao nosso curso de atos administrativos e agora nós vamos ficar com a classificação dos atos administrativos, tá? Vamos lá, quando eu falo em classificar ato administrativo, você pode pensar aí mas professora, classificar ato administrativo é chato, classificar ato administrativo envolve decoreba pessoal, não vou tirar a razão de vocês não, tá? Classificar ato administrativo envolve a compreensão da classificação você precisa realmente estudar a classificação que cai bastante em prova, tá bom? e praticar isso aqui, por quê? só fazendo questões na tua plataforma de questões, aí preferida só praticando pra que você relembre, tá? é muito simples, é muito fácil, mas aí você vai pensar classificação, por exemplo, ato simples, composto, complexo aí você fala, vixi, qual que era esse ato mesmo? só praticando pra que você consiga, então, chegar à excelência são questões, quando cai em prova de classificação, de atos consideradas extremamente simples, tá? ele pede nada mais, nada menos do que você conheça a classificação de forma simples, sem pegadinha, sem dificuldade então eu preciso que você assista a aula de classificação e faça questões eu preciso que antes da prova seja um material que você revise um material de classificação de atos, tá? justamente pela simplicidade do material pela simplicidade do tema, da matéria e pela facilidade de acertar questões se você rememorar, se você lembrar você não vai ter nenhuma dificuldade então vamos lá classificação a primeira classificação é quanto aos destinatários, tá bom? eu posso classificar aí quanto aos destinatários em atos gerais que são atos abstratos e impessoais em tese aí, alcançando a todos, tá bom? atingir a coletividade como um todo atos com finalidade normativa, tá bom? prevalecem sobre os individuais exemplo, regulamentos, instruções normativas, entre outros então é um ato que não é destinado para o público, certo? é destinado aí para a coletividade então quanto ao destinatário é ato considerado aí, portanto, geral aqueles abstratos que alcançam a todos, tá? agora, atos individuais já não são mais aqueles atos impessoais que eu atinjo a generalidade aqui eu já falo que são atos especiais destinados então a pessoas ou indivíduos ou a grupos determinados, tá bom? pode ser individual singular que atinge uma única pessoa ou pode ser um ato individual plúrimo que eu atinjo múltiplos destinatários ou um grupo de pessoas, tá bom? então cuidado com isso pode ser um ato individual singular que daí é uma pessoa só ou um ato individual plúrimo mas professora, o ato individual plúrimo atinge várias pessoas, sim várias pessoas, vários destinatários determinados, tá? não é no geral que eu atinjo a todos se forem pessoas indeterminadas que eu tenho ali a impessoalidade, tá bom? eu classifico como ato do tipo geral e não mais ato individual, tranquilo? quanto ao alcance aí da minha classificação alcance dos meus atos, tá? eu posso ter atos internos que produzem efeitos aí dentro da administração pública, tá bom? que independem de publicação oficial independe eu colocar no diário oficial da União no diário oficial do Estado, tá bom? por exemplo, uma instrução de serviço que basta uma comunicação interna e tá valendo ele dispensa aquela publicidade externa então eu classifico isso como ato interno, tá? e atos externos são aqueles atos praticados pela administração pública mas que produzem efeitos para fora da administração pública, tá? que dependem, portanto, de publicação no diário oficial quanto ao grau de liberdade dos atos eu posso ter atos vinculados ou atos discricionários, tá? e quando eu falo que o meu ato é do tipo vinculado eu falo que o meu cadeado está fechado se o meu ato é discricionário eu falo que o meu cadeado, ele está aberto tranquilo? isso quer dizer que ato vinculado não existe ou não há margem para atuação ou é isso ou é isso não tem margem se o meu ato agora é discricionário o meu cadeado pode estar fechado ou aberto dentro do que a lei me disse eu tenho margem, portanto, para atuar exemplo de um ato vinculado tem uma servidora que está gestante e ela chegou no primeiro dia do nono mês de gestação ela vai pedir a licença maternidade tem como eu, a administração, falar para ela ah não, agora não que eu estou sem servidores espera mais uns 4, 5 meses aí que vem concurso, esse pessoal entra e você sai tem como? não tem esse ato é vinculado ou ela sai, ou ela sai de licença maternidade não tem não tem nada que a gente possa dialogar não tem espera, tá bom? ato vinculado ato discricionário é um ato em que dentro da margem da lei eu posso optar por alguma das situações já que estamos falando em licença vamos de exemplo então das licenças quando nós viramos servidores públicos nós adquirimos após 3 anos de efetivo exercício uma coisa maravilhosa chamada de estabilidade essa estabilidade me permite entre algumas coisas pedir uma licença para tratar de assuntos particulares só que essa licença pode ser concedida ou não pela administração pública depende então eu servidor estável quero pedir licença para tratar de assuntos particulares eu digo administração eu posso sair? a administração analisa e fala olha servidora agora não mas está vindo o pessoal do concurso que vai tomar posse e aí a gente vai ter pessoal suficiente a partir da entrada deles você pode sair, beleza? perfeito a gente pode conversar ou ela pode falar tá bom pode tirar sua licença sem problema nenhum a gente dá conta disso aqui sozinho pronto está vendo que dentro do que a lei fala eu tenho uma margem meu cadeado pode estar fechado como meu cadeado pode estar aberto tá bom então quanto ao grau de liberdade atos vinculados e atos discricionais quanto à formação do meu ato quanto à formação do meu ato é um pouquinho mais complexo tá e isso despenta em prova se tiver que cair pra você a minha aposta é quanto à formação do ato porque eu posso ter ato classificado como simples composto e complexo tá e isso cai demais em prova claro o simples quase não cai a confusão aqui são os atos compostos e complexos uma confusão desnecessária já adianto pra vocês tá quando eu tenho aí a classificação quanto à formação de um ato simples composto e complexo eu estou tratando sobre manifestações de vontade como esse ato vai se formar através ou por que meio de manifestação de vontade tá então vamos lá se eu tenho um ato classificado como simples basta uma única manifestação de vontade para que meu ato esteja perfeito tá esta manifestação de novo pode ser singular vinda de uma única autoridade ou de uma autoridade colegiada mas só vem de uma autoridade de um órgão beleza é uma única manifestação de vontade de uma única autoridade ou de uma autoridade colegiada dentro de um mesmo órgão tá ou um grupo só um ou uma única pessoa isso é ser ato simples tá bom isso é classificar como simples só tem uma manifestação de vontade tranquilo só uma manifestação de vontade seja ela simples por uma autoridade seja ela por um colegiado se eu falo que o meu ato é classificado como composto eu digo tem duas manifestações de vontade porque é composto tá bom só que essas duas manifestações de vontade elas derivam do mesmo órgão ou seja dentro de um mesmo órgão eu tenho duas manifestações de vontade tá bom em patamar de desigualdade por quê porque a primeira é a principal e a segunda ela é secundária por exemplo atos que dependam de vista do chefe tá bom eu preciso fazer algo uma manifestação de vontade e preciso submeter para que o meu superior dê o ok este ato então ele é composto uma manifestação de vontade minha duas dentro do mesmo órgão para o meu chefe para ele dar o ok para ele ratificar tá bom então isso aqui é ato composto tranquilo não são vontades autônomas cuidado a vontade é dentro do mesmo órgão tá uma delas é meramente instrumental porque vai se pautar aí para verificar a legitimidade do ato então perceba ato simples uma manifestação de vontade ato composto duas manifestações de vontade dentro do mesmo órgão eu aqui faço a minha manifestação de vontade ela depende aí de observância por um outro uma outra autoridade a primeira primária que é a minha a segunda essa ratificação por exemplo secundária tá então isso é um ato composto duas manifestações de vontade no mesmo órgão Olá meus amigos inicialmente eu quero pedir licença para vocês pois interrompi a sua aula mas essa aula do youtube é uma aula demonstrativa para você conhecer aí a nossa estrutura os nossos professores e os nossos cursos eu sou professor Lack especialista em concursos públicos somente em 2022 eu fui aprovado em sete concursos públicos e a minha meta é buscar dez aprovações por ano eu acho que eu consigo este ano cumprir a minha meta de aprovação e eu estou aqui para ajudar vocês nós aqui da LAConcurso estamos fazendo a melhor campanha a campanha de melhor qualidade mais competitivo para o concurso da Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá e nós temos aí vários cursos vou apresentar para vocês rapidamente nós temos aqui a opção online todos os conhecimentos básicos item a item sem nenhum item fora do edital para fechar o edital 10 parcelas de 35 reais oficial técnico de administração online 10 de 45 técnico de informagem 10 de 50 e apoio jurídico 10 de 50 detalhe esses cursos nossos online não é aquele transmitido em sala de aula que o cara grava o nosso não o nosso é gravação em estúdio com excelente qualidade de áudio de imagem e de iluminação claro também de edição tem presencial tem presencial professor esse presencial é transmitido ao vivo sim ah professor mas dá apto mais aí a metodologia de presencial não tem problemas ele é transmitido ao vivo nós temos aí conhecimentos gerais todos os cargos tem uma promoção aqui bacana para quem se matricular até o dia 23 vai pagar 10 de 50 reais quem se matricular do dia 20 depois do dia 23 10 de 75 e a turma presencial conhecimentos básicos iniciando dia 4 de outubro tem técnico de enfermagem sim temos técnico de enfermagem também mesma coisa tem a promoção aí dia 23 do 9 paga 10 de 70 após o dia 23 do 9 paga 10 de 120 e o início da turma começa no dia 4 do 10 né e claro a nossa luva de ouro aí tá certo a nossa a nossa o nosso produto master aqui que é a turma VIP essa turma VIP tem todo um diferencial onde eu professor lá que coloco toda a minha experiência e dedicação só de conhecimentos específicos são 15 aulas minha essa turma aqui é para cara o cara que cumprir o cara que assistir esse curso participar cara eu tenho muita confiança e muita certeza que ele vai sair muito bem e ele vai ter todas as condições de ser aprovado beleza pessoal então isso aqui é uma chamadazinha aí até aqui embaixo tem um link para você falar diretamente com o nosso atendente qualquer coisa você vai no nosso nosso Instagram quem responde o direct do Instagram sou eu faço isso pessoalmente porque é um canal de comunicação que eu abri que eu exerço diretamente com os nossos alunos valeu meus amigos então vem estudar conosco